O Mercadão Alternativo é um grande sucesso aqui do Última Divisão. É uma página que a gente atualiza frequentemente com contratações curiosas, alternativas, bizarras. São aqueles jogadores famosos que de repente aparecem em times das divisões de acesso, Série B, Série C, nas últimas divisões. E aí a gente fez isso no site e agora transformou em vídeo desde o ano passado. Desde o ano passado. E dessa vez, em 2018 para 2019, essa temporada, a gente vai fazer três vídeos. Esse vídeo que você está assistindo é o vídeo de dezembro de 2018, agora publicado em janeiro. A gente vai fazer um de janeiro e um de fevereiro também. Exato. E nos vídeos a gente destaca as principais contratações, né? Porque é óbvio, a lista já está com quase 200 nomes. A gente não pode me citar 200 nomes aqui. A gente destaca os 20 principais, de acordo com alguns critérios. E aí agora a gente manda para o ar com o resumo da carreira desses jogadores. Vamos lá! Antes de mais nada, eu quero deixar uma dica para você conhecer a Vestiário. Entra lá no site vestiarofc.com.br, que tem várias camisas legais sobre futebol, bem bonitas. E aí você pode ter um desconto na hora da compra, se você usar o cupom Última Divisal, tudo junto. Você tem 10% de desconto. Então entra lá, conhece a loja e compra. Antes de começar a nossa lista, vale explicar os critérios. Então presta bem atenção para não ir reclamar lá nos comentários, hein? O nosso critério é o seguinte. A lista que está no site e que está nesse vídeo é composta por jogadores que passaram pelos 12 grandes clubes do Brasil, os que a mídia cobre mais, e que hoje jogam nas séries B, C, D ou até nenhuma série nacional. Exato. Escolhemos esses jogadores que passaram pelos 12 grandes clubes porque são os jogadores mais famosos, os jogadores que a mídia já mostrou com mais frequência. Então é óbvio que é o jogador que você, o nosso amigo alternativo, conhece. Tem alguns lindos também, né? É, também, exato. Tem algumas coisas, algumas exceções também, mas estão lá na lista. Aqui a gente vai em cima desse critério, exatamente. Acosta, ex-Corinthians, no Independente de Tucuruí. Em 2007, o Acosta foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Náutico. Foi realmente incrível aquela temporada, ele só não fez chover. E, inclusive, eu lembro muito de um jogo contra o Botafogo, que ele meteu quatro gols. O jogo foi 4x1 para o Náutico. Ele fez os quatro gols, inclusive, cobrando pênalti com cavadinha. Realmente, o Acosta deu show naquela temporada e acabou sendo contratado pelo Corinthians para jogar a Série B. O Corinthians tinha acabado de cair. Fez uma passagem ali razoável pelo Corinthians. A torcida não gostou muito, né? E aí ele voltou para o Náutico na temporada seguinte. E aí começou a rodar pelo Brasil. Passou por vários times. Jogou no Brasiliense. Jogou no Santos do Amapá, clubezinho que ele foi campeão estadual. E agora vai... Já está com quase 42 anos. E vai tentar mais uma passagem de sucesso agora lá no Pará. Alexandro, ex-Inter, no São Bento de Sorocaba. O Alexandro jogou em 10 times no Brasil. Alguns muito grandes. Inter, Flamengo, Vasco, Palmeiras. Enfim, uma infinidade. Ele também já tem títulos da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. E é filho do Lela, um ídolo do Curitiba, a quem ele homenageava nas comemorações de gols. Outro detalhe curioso é que ele é irmão do Richarlison, que ainda está em atividade e vai jogar esse ano no Noroeste de Bauru. O Alexandro tem 38 anos, estava jogando no Curitiba e agora vai jogar no São Bento, onde pode formar o ataque ali junto com o Éder Luiz, Thiago Luiz, Masola. Betinho, ex-Palmeiras, no Asa de Arapiraca. Essa contratação parece até provocação para cima dos palmeirenses. Afinal, os próprios palmeirenses adoram brincar de idolatrar o Betinho por ele ter feito aquele gol decisivo na final da Copa do Brasil de 2012. Mas agora, digamos, um ídolo da torcida do Palmeiras vai logo para o time que proporcionou um dos maiores vexames da história do Palmeiras. O Asa de Arapiraca eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil de 2002 e é um vexame histórico. Mas enfim, o Betinho está indo lá para esse time. depois de uma passagem por vários clubes durante esse tempo, depois que ele saiu do Palmeiras, passou por cerca de seis clubes, inclusive jogou no Paissandu, lá no Pará, jogou no Independente, no Independente do Curuí, do Pará e agora vai tentar ir no Asa de Arapiraca, aos 31 anos, mais um clube na carreira. Carlos Alberto, ex-fluminense, no Boa Vista de Saquarema. O meia surgiu no Flu e se notabilizou também por ter feito um gol na final da Champions League pelo Porto em 2004. Mourinho chamava ele de espetacular, dizia que ele era espetacular em campo. E depois ele voltou ao Brasil e até conquistou alguns títulos, mas alternou esses títulos e essas boas temporadas, boas jogadas com lesões e problemas de disciplina. Na década atual ele nem conquistou nenhum título e em 2018 ele sequer jogou por nenhum clube, ficou parado mesmo. Agora ele vai tentar retomar a carreira no Boa Vista ao lado de outros famosos, como Leandrão, Rafael Marques e outros tantos que estão lá no site. Dá uma olhada. Danilo, ex-Corinthians, no Vila Nova de Goiás. Essa é uma contratação bem surpreendente. Afinal de contas, todo mundo esperava que o Danilo fosse encerrar a carreira no Goiás. Ele estava com 39 anos, quase 40, e vai realmente para o último ano da carreira. Todo mundo achava que ele ia voltar para o clube onde ele surgiu. Mas aí acabou que o Goiás não quis contratar o Danilo e ele foi para o rival, para o Vila Nova. Então já surgiu aquela piada de que o Danilo é melancia, porque é verde por fora, vermelho por dentro. E na verdade o Danilo sabe lidar com essa questão da rivalidade. Afinal de contas, ele se destacou no São Paulo, foi campeão mundial pelo São Paulo, aí depois acabou indo para o Corinthians e se destacou também, foi campeão mundial, conquistou vários títulos, e inclusive encerrou bem a passagem dele pelo Corinthians. Ele estava sempre titular ali no momento que o Corinthians estava lutando contra o rebaixamento. Ele foi titular e fez gol de bicicleta, inclusive. Enfim, é um jogador que ainda pode acrescentar bem para o Vila Nova em 2019. Denilson, ex-São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto. O Denilson, volante, foi revelado no São Paulo e logo em 2006 foi jogar no Arsenal, onde ficou muito tempo, jogou mais de 150 jogos. Depois voltou para o São Paulo de novo, ficou quatro anos, mas não foi tão bem assim. Em 2013, quando ele ainda jogava pelo São Paulo, ele até se envolveu numa confusão na internet, pelo Twitter, foi xingado, ameaçado, e depois teve que apagar o post. Depois do São Paulo, ele ainda passou pelo Cruzeiro, e agora não joga desde julho de 2017. Ele tem só 30 anos. Domingos, ex-Santos, na Aparecidense. Domingos surgiu no Santos na década passada, e logo ficou famoso por ser aquele zagueiro-zagueiro, bruto, meio violento às vezes, mas muito forte, sério, jogando sempre muito sério. E aí, como ultimamente os zagueiros não são assim, ele ganhou a fama até de ser o último zagueiro-zagueiro. Ficou lá no Santos até 2009, passou por mais alguns clubes paulistas, ficou bastante tempo no Qatar e voltou em 2018, jogando pelo Santo André. Agora vai tentar sair de São Paulo, vai jogar lá em Goiás, já está na reta final da carreira, mas mantendo essa tradição de zagueiro-zagueiro. Jorge Henrique, ex-Corinthians, no Náutico. Na verdade, esse é um retorno. O Jorge Henrique surgiu no Náutico e fez uma boa campanha na Série B de 2003. Depois, em 2009, foi para o Corinthians, ganhou alguns títulos, entre eles a Libertadores de 2012 e o Mundial. O atacante tem 36 anos e jogou em 2018 a Série B pelo Figueirense. Leandro Lima, ex-Cruzeiro do Paissandu. Calma, torcida do Paissandu, calma. A gente já foi muito criticado e xingado por vocês no vídeo do Mercadão Alternativo do ano passado, porque não entenderam, nem todos entenderam bem o que a gente estava dizendo. A gente estava dizendo que a contratação do Walter para o Paissandu era bizarra, era alternativa. Eu não estava dizendo, obviamente, que o Paissandu é bizarro, porque a gente respeita e admira muito o Paissandu. A gente já fez vários vídeos aqui sobre o Paissandu e aí pretende fazer outros, porque a história do Paissandu é realmente rica e merece ser destacada. Mas acaba sendo um pouco bizarro, óbvio. Sempre você vê um jogador que já foi famoso ir para um time da Série B ou da Série C, como é o caso do Paissandu atualmente, que está na Série C. E no caso do Leandro Lima, é um jogador que se destacou muito quando surgiu. Se destacou no Cruzeiro, teve uma boa temporada no Porto, de Portugal, mas aí acabou acontecendo um caso de gato. Foi descoberto que ele estava com idade adulterada e aí ele foi punido e, curiosamente, depois disso, já mais velho, ele acabou caindo de produção. Nunca mais teve grandes destaques, seja no futebol de Portugal, seja no futebol aqui no Brasil. E agora vai tentar ir aos 33 anos, 33 anos de verdade, tentar recomeçar ou recuperar a carreira no Paissandu. Léo Gago, ex-Vasco no Cianote. O Cianote fez até uma piadinha para anunciar o jogador. E, 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 ele está de volta. O jogador foi revelado pelo Havaí e passou por vários clubes como Palmeiras, Vasco, Bahia, enfim. Não jogava, porém, desde 2017, desde meados de 2017, quando fez um golaço pelo próprio Cianote. Durante esse tempo, ele manteve a forma jogando a Suburbana de Curitiba, um campeonato amador muito forte por lá. Ele tem 36 anos e pode jogar a Série D, mas, por enquanto, o contrato dele é só para o estadual. Léo Lima, ex-Vasco, no Anapolina. Léo Lima surgiu no Vasco, mas é verdade que ele passou por vários times, times gigantes como Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Goiás, enfim. É um jogador bem rodado e ele vem de uma história bem triste, até um drama, porque há quase dois anos, a mulher dele, com apenas 33 anos, morreu vítima de câncer. Uma história bem triste. Mas aí, aos poucos, ele se recuperou, inclusive, se casou recentemente, novamente, está retomando a vida, inclusive, a carreira de jogador de futebol, porque em 2018 ele fez apenas três partidas pelo Madureira, inclusive apareceu no Mercado Alternativo, mas acabou não jogando muito no Madureira. E agora vai tentar recomeçar a carreira aí no futebol goiano. É um recomeço de carreira, mas também é um fim, porque ele está com 37 anos, já não sei o que pretende jogar até os 38, então deve ser mais um ou mais dois anos de carreira, no máximo, para o Léo Lima. Loco Abreu, ex-Botafogo, no Rio Branco do Espírito Santo. Loco Abreu já fez muita coisa nessa vida, já ganhou a Copa América, Campeonato Argentino, já bateu pênalti de cavadinha em Copa do Mundo, enfim, se destacou no Brasil, inclusive, jogando pelo Botafogo, e agora vai enfrentar o desafio de jogar no futebol capixaba. Com 42 anos, ele é considerado recordista de clubes na carreira, ele tem 28 times que ele já jogou, né? Inclusive, já contando o Rio Branco do Espírito Santo. Aliás, a torcida do Rio Branco ficou muito empolgada com a chegada dele, programou eventos para recepcioná-los, o clube também está programando uma série de ações de marketing para receber. Maicon, ex-Inter de Milão, no Criciúma. O Maicon está de volta ao clube que ele foi formado, né? Ele passou pelas categorias de base do Criciúma, né? Depois foi revelado, de fato, né? Surgiu para o Brasil no Cruzeiro, se destacou bastante, e aí foi para a Europa e conseguiu muito destaque no futebol italiano. Teve uma carreira excepcional, campeão da Liga dos Campeões, participou de duas Copas do Mundo pela seleção brasileira. Então, realmente, um jogador que teve uma carreira brilhante, mas voltou para o futebol brasileiro já um pouco tarde, né? Quando ele voltou, foi pelo Havaí. Em 2017, o Havaí acabou caindo para a segunda divisão, e aí ele passou o ano de 2018 inteiro sem jogar, e agora vai tentar retomar e encerrar a carreira também no clube onde ele foi formado, um clube em que ele tem muita gratidão. Richardson, ex-São Paulo, no noroeste de Bauru. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo e campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, ele ameaçou parar de jogar em 2014 no Vitória por estar revoltado com a arbitragem. A próxima partida eu estou encerrando minha carreira, eu não passo mais por isso não, não sou obrigado. O futebol foi muito grato comigo por onde eu passei, e eu não vou deixar um cara como esse fazer isso na minha vida, passar essa vergonha que eu passei hoje, sem poder fazer nada porque o poder está na mão dele. Então, a última partida minha, eu encerro lá contra o Santos, lá no Barradão. Desde então, jogou por mais cinco times, e estava sempre aparecendo aqui no Mercadão Alternativo, estava inclusive no vídeo do ano passado. Agora, decidiu jogar na terceira divisão paulista pelo noroeste de Bauru, o time da cidade da família dele. Sandro Silva, ex-Palmeiras, no América do Rio de Janeiro. É mais um caso de jogador veterano que está voltando ao clube onde foi formado. O Sandro Silva está com 34 anos, está voltando ao América, onde ele iniciou a carreira, e depois ele se destacou nacionalmente no Palmeiras, onde ficou de 2008 a 2010, nem sempre agradando a torcida, mas com alguns bons jogos que acabaram levando ele também para outros clubes grandes, como Botafogo, Vasco, até para o Málaga da Espanha ele foi. Nas últimas temporadas ele já não vinha jogando muito, por problemas físicos, também por ficar na reserva, passou até pela portuguesa, e agora voltou para o América, onde vai encontrar um outro ex-palmeirense famoso, o Deola, goleiro, está lá também, os dois vão jogar pelo América. Souza, ex-São Paulo, no Grêmio Bagé, do Rio Grande do Sul. Depois de ser bicampeão brasileiro pelo São Paulo, ele foi para o PSG, mas não esse PSG de hoje, todo cheio de dinheiro, um PSG mais raiz, digamos assim. Depois ainda passou por clubes como Grêmio, Fluminense, Cruzeiro e outros times menores também. Em 2018 ele jogou no Brasiliense, e agora, aos 39 anos, foi apresentado no Grêmio Bagé, inclusive foi apresentado numa adega de vinho, algo muito curioso. Tiago Ribeiro, ex-São Paulo, no Guarani de Campinas. Amigo alternativo, me diga uma coisa. Você nunca se iludiu com o Tiago Ribeiro? Nunca achou que o Tiago Ribeiro ia ser um jogador maior do que ele foi? Um jogador importante para o futebol brasileiro, talvez até para a Europa? Eu sim, admito que achei que o Tiago Ribeiro ia se tornar um jogador importante, até porque ele surgiu muito bem no São Paulo, teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro também, aí acabou indo para o futebol italiano, e quando ele voltou para o Santos, já voltou jogando mal, e pouco tempo depois ele revelou que tinha descoberto uma depressão, um problema realmente grave, que dificultou para ele entrar em campo, para jogar e também até em negociações. Ele conta que em negociações com outros clubes, os times sempre ficavam com o pé atrás, desconfiados para contratar ele ou não. Enfim, ele está se recuperando, em 2018 ele estava no Londrina, e agora vai tentar se recuperar junto com o Guarani também, porque o Guarani está voltando para a primeira divisão do Campeonato Paulista, estava na segunda no ano passado, foi campeão, e agora fez uma boa Série B também no ano passado, enfim, agora com o Tiago Ribeiro, o Guarani tenta a sorte no Campeonato Paulista. Túlio Maravilha, ex-Botafogo, no Taboão da Serra, de São Paulo. O craque que começou a carreira em 1988, foi ídolo do Botafogo e fez os Mil Golzitos. Hoje ele tem 49 anos e em 2018 jogou pelo Atlético Carioca. Jogou é uma força de expressão, porque ele fez só dois jogos, não marcou nenhum gol e saiu do time pela porta dos fundos. No ano passado ele chegou a assinar para o Taboão da Serra, mas nem entrou em campo. Dessa vez ele assinou e pode ser que jogue a terceira divisão paulista. Aliás, pode ser que enfrente Richardson, que também vai jogar esse torneio. O Williams, ex-Flamengo do São Caetano. O Williams é um jogador que surgiu muito bem no Flamengo, muita gente lembra dele naquele Flamengo de 2009, porque era um time mega ofensivo, com o Petkovic, Adriano, Zé Roberto, jogadores que não voltavam para marcar, não se preocupavam muito em marcar. E ele ficava lá atrás, batendo em todo mundo e marcando tudo. Dava conta realmente na defesa. Aquele time acabou sendo campeão brasileiro. E aí o Williams ficou no Flamengo por um bom tempo, acabou saindo para a Udinese, na Itália. Parecia que ia se firmar no futebol italiano, mas voltou logo. Acabou passando por alguns outros clubes importantes, como o Inter, Cruzeiro, Corinthians. Mas nunca mostrou nada de mais, não mostrou de volta aquele futebol de outros tempos. E aí no ano passado estava no CRB, e agora chega no São Caetano encontrando um time ali que parece ser uma boa aposta, de repente até para a zebra do Paulistão. São Caetano está montando um time com grandes jogadores. Tem lá jogadores famosos, como o Simon, ex-Grêmio, o Rafael Marques, ex-Palmeiras, Bruno Mezenga, ex-Flamengo. São grandes jogadores, mas são jogadores que para o Campeonato Paulista, de repente, podem surpreender junto com o Williams. Alá Khaled Alibani, Abduhan Saud-Arabe e Khaled Abduhan Ad-Hahar, do Al-Beda para o Macaé. Esse trio de jogadores da Arábia Saudita já vinha passando por testes no Macaé há alguns meses, desde novembro. E agora foram efetivados no clube para jogar a seletiva do Campeonato Carioca. O curioso é que eles vêm do time que era treinado pelo corintiano Fábio Carrillo. Bom, esses foram os 20 jogadores que a gente listou do Mercadão Alternativo 2018-2019. Os jogadores de dezembro, e tem muita mais gente nessa lista, né? Ah, sim, com certeza. O Otacílio Neto, por exemplo, que passou pelo Corinthians. O Cristian Mendigo, ex-Palmeiras, tem muito nome lá no site também. O Augusto Recife, ex-Cruzeiro. Se você quer saber onde estão esses jogadores, por exemplo, estão lá, estão tudo lá no nosso Mercadão Alternativo. E também, assim, é claro que pode ser que tenha jogadores que a gente deixou escapar, né? Então deixa aí nos comentários qual jogador que você sentiu falta, seja aqui no vídeo, seja na lista. Comenta aí exatamente qual jogador que você quer saber por onde anda também, né? Exatamente, pode ser legal. Exato. Enfim, comenta, deixa em comentar, a gente gosta de interagir com vocês. E fora isso, tem aquele velho recadinho de sempre, né? Colaborar com a gente via Padrim, padrim.com.br barra última divisão. Colaborando nas várias faixas, você concorre, em algumas delas, você concorre a prêmios, né? A sorteios que a gente faz regularmente. Também pode participar dos vídeos, né? Pode participar dos vídeos, né? Ajudar no Facebook, exatamente. Vários benefícios. Então entra lá, padrim.com.br barra última divisão e conhece nosso projeto de financiamento coletivo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto